Eu Ok Ou então eu vou ver aqui o meu telemóvel Deixa até que eu veja o meu telemóvel Tá, tá, olha aí, iniciado Ah, iniciado, ok Não tá ainda porque Mete além, em transmissão em direto Além Não, além, além do lado direito Transmissão em direto Aqui? Aí, sim Está a transmitir ou não? Ah, tá, pelo menos diz lá em cima É iniciar o estado de transmissão A receber o seu conteúdo A receber o seu conteúdo, está a ver, carrega lá em cima Aqui Carrega lá em cima, no iniciar Está a dar, olha aí Nada Ah, está aqui, está aqui, está no ar Olá pessoal A ver, vê lá, carrega Espera, já está, já está a carregar Onde é que eu posso ver a minha live no telemóvel? Não, não vai iniciar ainda Onde é que eu posso ver a live? Agora é só ir ao canal Agora é só ir ao canal Pelo telemóvel e... E vês Ok Aparece logo lá o coiço Espera bem, aqui... Vídeos... Ah, não aparece a minha live aqui no telemóvel, meu Ahn? Não aparece aqui a live no meu telemóvel Não? Não Cabe nisso, olha Olha, depois diz-me aí no... Não Mas joga lá um bocadinho Joga lá um bocadinho Joga lá um bocadinho Anda lá para a rua, caminhão Para ver Eita Eita Meu, a sério, estejam quietos, pá Se irrita Queres que eu vá para a TES ou não? Oh, diz o Sola que já estou no Europa 2 O Sola Já está no Europa 2, o Franco Tem que ver o Sola Ahn, peraí, peraí, deixa eu uma vez só no mapa Ahn 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 Carl... Carl... Carl's Bad Ablai o coiço Vai lá ai ao... Ao Youtube Ok, eu? Sim Ahn, peraí... Agora, o que é que eu faço para continuar na minha live? Anda... Vai ao... Anda para baixo Ahn, está aqui, está aqui É isto, não é? Não, não é isso É outra coisa Aí O Portuga Ahn, está aqui, é isto, é isto É isto Né? É isto, é isto, é isto Está aí Ahn... Quem é que foi banido? Portuga Não faz mal, ele também bando toda a gente Pronto, já está Quem quiser ver, veja Diz aí para eles verem a live Está-se bem Deixa-me aqui fechar o Skype Ok 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 É aí está o link do... Do coiço Da live do... A sério, meu Já estava a tratar da minha e pá É só... É só para testar Mas faz também, meu Oh, fazer os dois Oh, fazer os dois Ahn, o que é que tem? Ahn, o que é que tem? Ahn, o que é que tem? Com pouco mal Com pouco mal Com o que, meu? Calma Solho Ahn, espera aí Não transmito para o próprio canal Solho Solho Ahn, a merda Ahn, aap, ap, ap Solho Ahn, aap, ap, ap Eu Oh, Lopes Está a trevar um carinho Consegues ir ao Skype? Está Oh, caralces Consegues ir ao Skype? Consigo, consigo Eu não gosto de sair de lá, mas não consigo Ahn, parada Eu também estou a iniciar Ahn, ahn, ahn Estamos indo ao Solho para ele e vendo aí se está a trevar ou não Solho, não te importas ver a minha live isso assim ou não? Não Não importa Não, não é Primeiro, não é Se está a morrer e quando eu tenho a segunda, é pra... Então, não tem estelar móvel nem nada disso Oh, espera aí, eu vou, eu vou com a minha segunda ponta Para aí Que eu tenho uma segunda... Ahn, eu vou, eu vou, eu vou com a minha segunda ponta, tá bom Eu vou, eu vou com a minha segunda ponta, tá bom Eu vou, eu vou, eu vou com a minha segunda ponta, tá bom Ahn, tu é, para aí, para aí, deixa-me só apanhar o voce, pera aí Um... Só o ID do Pk não? Estava assim... A janela. Com estes coisas escritas. Não, vá autorize. Claro, desde que iniciou. Se não assim não vai lá. Agora bem, ah, está comendo muito. Espera bem, eu quero... Solha, é para São Francisco. Sim, ok, mas vamos parar aonde na cidade? Onde é que vais ficar? Eu estou em Carleston. Carleston. Espera então... Veio ali ou coisa, ou mail. Vinhas no mail. Eu não estou ligado a ser afizado. Creio que o nome da cidade e o chefe. Espera aí, espera aí. Quer dizer, acho que não está a travar. Pelo que eu vejo no meu telemóvel, acho que não está a travar. É um MK Plus. Espera aí. O meu rato é um X7. Espera aí que eu vou escrever aí num coisa. Agora já começou a sair a terceira. Ok. Pessoal, quem ver isto no outro dia, a minha live. Esta live é só para... Rodrigo Varela. Rodrigo Varela. Rodrigo Varela. Hum... Espera aí, espera aí. Rodrigo Varela. Rodrigo Varela. Portugo. Portugo. Start. Portugo. A live está a travar ou não? Start. A live está a travar. Está. Está. Fusca-se. Para ativar o jogo? É a mesma coisa. Sério, não? Obrigado, obrigado. Eu tivemos Kiki. A live está a travar. A live está a travar. O Franklin. Sim. Sim. Onde é que eu vou ficar parado? É que não tem a oficina. O que é? Acho que tem que encontrar na oficina? Não. Vou iniciar também o meu. A cidade não tem a oficina. O que é que é que eu vou ficar parado? É que eu vou ficar parado. Ah, sério. Ah? Espera aí. O Frank está onde? O Frank está onde? Ah, Carlos Bed. Onde? Onde? Não, olha, vamos todos para Los Angeles. Vamos todos para Los Angeles. Todos para Los Angeles? Sim. Salve, Admar. Salve, salve. Salve aí. Ah, carasias. Pessoal. Ah, isto é só um pequeno teste de live. Ah, desculpem lá. Não consigo. Tenho 130. Estar um bocadinho a travar. De XP. Ahm. Salve, salve, Admar. Ah, ah. Pessoal. A live está a travar. Desculpem lá. Ou é da minha neta. Ou é do meu computador. Baixa os frames. Ah, salve também o quadrinho amarelo. Em cima. Do lado direito. Não sei. Tu tens que ir. É aí? Não. Frames. Tens que ir. É sério. Estou no offline. Estou no offline. Sério? 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 Quem é que está aí a mover quem? Eu também digo. Oh, Lobos. É verdade. Eu não consigo mover ninguém muito e vê-se. Depois eu já vejo essas chaves. Ok. Espera aí pessoal. O Dimar Gabriel está pedindo um salve. Sim. Salve o Dimar. Salve. Já. Já me testa a resolução? Já. Os frames. Espera aí, Nuno. Me testa os frames. Espera assim. Não. 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 Faz outra. Apareceu o papel. Nunca mais é. As coisas lá mudas. Nunca mais é coisa meu. Alá. Pá. Sim. Tu podes mudar. Olha. Vou passar a ver na vermelha. Tchau. O resto nunca mais é verde. Trinta frames. Então mas tu mudaste os frames. Para quanto? Pessoal. As lives que eu vou fazer. A partir de agora. Vou fazer na Twitch. Que eu já experimentei. Que eu já experimentei na Twitch. E dá na boa. A partir de agora. Vou deixar. O link da minha Twitch. Na descrição. Ah. Isto é tipo. Uma live só de teste. Ah. Não sei se. Vai ficar bom. Ou não. Ah. Mas pronto. Isso fica mais cerca de um miltearão. Hey. Sei. Eeeeee portuuuga. Eeeeee Patrúuga. Eiro. Eiro. Espera ai. eiro. 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 Com inscritos. Mete com inscritos. Com inscritos. etei com inscredidos. Não tem gritos O que? O que foi vela? Entendi O que foi vela? Caracias Isto no offline Os... Isto no offline os sinais vermelhos estão mesmo fechados mesmo Pô a sério Pô a sério Tô a falar sério, todos estão fechados Tens que meter aí que já estás ao vivo, não te esqueças Já estás ao vivo, tens que meter aí a descrição, mete a descrição rápido Tens uma descrição aí, é maneiro É pequenininha Olha, fazer like Aqui Poxa Ah já lá está Já está lá, eu estava a ver Eu estou a buscar o... 2 Já tá, já tá tudo. Agora é só lá em cima, começar. Boiola! O que é que isso está a fazer? Ah, todos as alterações foram salvas. O que é isso? Já está ao vivo, agora vai ao coisa. Vai... A Twitch Arte Vified Acerte Vified E a opção do Source, deve ter que adicionar esse jogo. Deixe que ele entra e sai do jogo. Com a parceria. Ok. Olha lá, se eu saí do jogo, eu pus o jogo automaticamente... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Faz outro... Outro coisa. Estou a falar para o jogo. Então, se eu fechar o jogo, a live ainda continua ou não continua? Ok. 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 Vamos lá, eu vou dar um minicur... Se você entrar no jogo, fica a última coisa que tu abrisse na crepe principal. Se estiver no jogo, fica a imagem do jogo. Sim. Está a dar? Mostra-lhe. Está mais ou menos bom. Mas pronto. Depois, olha... Eu vou só lugar aqui no American. Vou abrir-me só para ser. Então... Ok. O que é que eu vou fazer? Está cá em baixo... Coisa... Aquele está ali... Aquele link lá está. Gaming... Vai para o YouTube Gaming. Está a ver? Estás a fazer no YouTube Gaming. De outra maneira, é o YouTube normal. E o YouTube Gaming é melhor. Mesmo. Não dá... Drops. Nem nada disso. Então... O YouTube puxa mais. Já... Por acaso já vi. A sério... A sério... A sério... Pessoal... Quem... Quem viu... A live até agora... Deixe like... Quem não gostou da live... Deixe dislike... E diga... Nos comentários... Porquê que eu não gostou... Para eu melhorar... Subscrevam... Nos canais parceiros que eu tenho... Também o meu... Para me ajudar também... Em... E... É isso... Tchau, tchau.